Olá senhoras e senhores, é um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez no nosso programa Saber Direito e mais um programa Saber Direito aqui na TV Justiça. Eu sou o professor André Luiz Paes de Almeida, professor de Direito do Trabalho, de Processo do Trabalho e hoje nós vamos tratar de um tema bastante relevante nas rotinas trabalhistas. Um tema que eu confesso a vocês que cabe para você que está estudando aí para a prova, para concurso, você que é advogado, você que é magistrado, procurador, para quem está nas rotinas trabalhistas de uma forma geral, para você que é acadêmico, olha, sem sombra de dúvida, é um tema bastante importante. Um tema técnico e prático ao mesmo tempo. E que envolve bastante questões da prática rotineira trabalhista, que é a rescisão, a extinção do contrato de trabalho e hoje nós vamos trabalhar justa causa. Quero lembrar vocês que aquelas perguntas que porventura vocês não tiverem a resposta aqui dada em sala de aula, vocês podem enviar para o e-mail da gente, que é o saberdireito.stf.jus.br saberdireito.stf.jus.br Vocês vão enviar essa pergunta sempre relacionando o tema da aula, esta justa causa, e o nome do professor. Então envia aí a pergunta para o professor André Luiz Paes de Almeida, relacionada à justa causa, para que vocês tenham isso, a resposta na medida possível que for chegando, certamente iremos responder. Queria agradecer também mais uma vez a presença dos nossos queridos alunos, a Camila, o Júlio e a Maria Lina. Muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. E repito, hoje vamos trabalhar justa causa. Quero lembrar vocês que na nossa última aula nós falamos sobre garantia de emprego ainda, falamos sobre estabilidade. Lembram? Nós trabalhamos a estabilidade e falamos sobre a estabilidade da gestante, a licença maternidade, falamos sobre o acidente de trabalho. E se você perdeu essa aula, corre lá no youtube.com.br saberdireitoaula, que você certamente conseguirá revê-la. E hoje nós vamos trabalhar justa causa. Uma forma de extinção do contrato de trabalho, que eu confesso a vocês, doutores, na prática tem assustado. Por que que na prática tem assustado essa justa causa? Uma coisa importante. Na prática, a justa causa tem sido assustadora porque boa parte das demissões impostas por justa causa, elas vêm sendo revertidas na justiça do trabalho. Olha, não é um dado oficial, mas eu recebi um dado de que quase 80% das demissões impostas pelos empregadores por justa causa são revertidas na justiça do trabalho. Alguns detalhes importantes eu quero lembrar. Primeiro, o empregado que é demitido por justa causa, ele não vai à justiça do trabalho buscar a sua reintegração no emprego. Salvo se ele for estável, porque reintegração é só para casos de estabilidade. Outra coisa que muitos se erram em provas públicas também. Sempre vem uma alternativa assim. Empregado demitido por justa causa vai à justiça do trabalho buscar a sua retificação da demissão e consequente retificação na carteira de trabalho e previdência social. Não existe retificação na carteira de trabalho e previdência social. Não existe, doutores, porque o artigo 29, parágrafo 4º da CLT, destaca que é vedado ao empregador anotar qualquer ato ou fato desabonador na carteira de trabalho do empregado. Empregador não pode anotar na carteira de trabalho. Aliás, olha aí na tua carteira de trabalho. Você que está me assistindo aí na sua casa. Olha aí, pega lá a sua carteira de trabalho e dá uma olhadinha. Não tira aqui da TV Justiça, não. É pega lá na sua carteira de trabalho e dá uma olhadinha que você vai ver lá. Tem data de entrada e data de saída. Não tem motivo. O motivo da rescisão vem naquilo que a gente chama de TRCT. É o termo de rescisão do contrato de trabalho. E esse é um documento particular entre empregador e empregado. Não pode ser pública essa demissão por justa causa. Então, o empregado, quando ele é demitido por justa causa, ele vai à justiça do trabalho e ele quer o quê? Só a reversão da demissão. Qual é o interesse? Grana. O interesse é dinheiro. Doutores, o interesse é dinheiro por um simples motivo. O empregado que é demitido por justa causa, ele sai da empresa com uma mão na frente e outra atrás. Ele sai da empresa sem praticamente um centavinho no bolso. Porque o cara que é demitido por justa causa recebe só saldo de salário. E se ele não tiver usufruído algumas férias, ele recebe férias vencidas. Senão, ele recebe só saldo de salário. De verbas rescisórias. Ele não tem direito a aviso prévio. Ele não tem direito a décimo terceiro proporcional. Ele não tem férias proporcionais mais um terço. Ele não saca fundo de garantia e não existe multa no fundo de garantia. Ou seja, a penalidade não é fácil não, né? A penalidade é alta. Por isso que se fala que a justa causa é a penalidade máxima do empregado. É mesmo. Claro que hoje em dia, esses pedidos de reversão da justa causa, muitas vezes, vem cumulado com pedidos de dano moral, né? Porque, afinal de contas, foi imputado alguma ou algumas faltas graves para determinado empregado e o cara cai reversão porque ele não concorda, ele fala que não cometeu aquilo. Então, isso poderia ensejar dano moral. Ainda mais se houver constrangimento público, esse tipo de coisa. Aí, claramente, se revertido, pode ensejar, sem dúvida nenhuma, dano moral. Portanto, quando o empregado é demitido por justa causa e vai à justiça do trabalho, ele postula a reversão da demissão. Até aí, tudo bem. O que impressiona é que a maior parte deles consegue esta reversão. Eu vejo alguns pontos significativos para isso. Primeiro, eu vejo que a advocacia preventiva é algo que no nosso Brasil ainda está engatinhando. Aí, você vai me falar, ah, André, mas grandes empresas têm advocacia preventiva. Ah, claro que tem. Óbvio, não há dúvida. Ainda mais trabalhista. Grande empresa, média empresa para cima, sem advocacia trabalhista preventiva, é empresa morta. Claro que tem. O que a gente não pode esquecer é que essa não é a nossa realidade. Isso que eu vou passar a vocês são dados oficiais. 98% das empresas que existem no Brasil são micro e pequenas empresas. 74% dos empregos fornecidos no Brasil são fornecidos por estas micro e pequenas empresas. O grande empregador no nosso país não é aquele banco. Eu estou falando do ponto de vista de empregados contratados. O grande empregador no nosso país é o açougue que tem na esquina da tua casa. Esse é o grande empregador que tem no nosso país. E esse tem grandes dificuldades de se manter. Grandes dificuldades de se manter. É por isso que eu acho que a lei, muito se fala sobre a flexibilização dos direitos trabalhistas dos empregados, né? Mas eu acho que flexibilizar direito de empregado é fazer com que o empregado perca direito. O que eu acho que devia ser flexível seria a legislação dos empregadores. É absolutamente impossível o açougue da esquina conseguir arcar com a mesma carga trabalhista e tributária que tem uma grande empresa. E por isso eu acho que precisaria, nesse ponto, flexibilizar um pouquinho. Mas, em todo caso, não é assim. Via de regra não é assim. E o que acontece é, você que é dono aí do açougue, dono da padaria, você que é dono da farmacinha ali da esquina, da banca de jornal, você não tem advogado preventivo. Você vai contratar o advogado quando? Quando a bomba estourou na justiça do trabalho. E aí, me desculpe a brutal sinceridade, meu amigo, você não vai precisar mais só de advogado, você precisa de Deus. Aí, só milagre. Aí, a bobagem já foi feita. E eu acho que isso tem muita relevância. O segundo ponto. Muitas vezes, a falta grave, ela acaba sendo caracterizada. Mas ela acaba não sendo incutida dentro de alguns requisitos indispensáveis para a caracterização dessa falta grave. Requisitos esses que, no direito do trabalho, nós chamamos de princípios da justa causa. Doutores, alguns desses princípios merecem relevância. Primeiro, o princípio da taxatividade. Eu não posso inventar uma justa causa para o empregado. Eu não posso colocar uma justa causa sequer na convenção coletiva. Eu não posso mandar o empregado embora sob alegação de justa causa. As faltas graves que originam a justa causa, elas têm que estar taxativamente contidas em lei. E como nós vamos ver, o artigo 482 da CLT traz 99% delas. Que nós vamos estudar daqui a pouquinho com todas as suas alíneas de maneira bastante pormenorizada. Mas o critério, em princípio, ele é realmente esse. Ou seja, as faltas têm que estar taxativamente contidas em lei. Eu não posso mandar o empregado embora sob alegação de justa causa. Isso é errado. Você imagine que a Maria Lina chega na minha empresa, ela trabalha lá e eu falo, Maria Lina, estou te mandando embora hoje por justa causa. Nossa, André, o que eu fiz? Justa causa. Tá, André, já entendi, mas o que eu fiz? Justa causa. Não, não, André, eu já entendi que você vai me mandar embora por justa causa, mas por quê? Por justa causa. Não existe isso. Por quê? Pelo princípio da taxatividade. Eu vou mandar a Maria Lina embora por justa causa sob alegação de ato de imprompidade, incontinência, sob alegação de uma ou algumas faltas graves. Outro princípio bastante importante é o princípio da imediatidade. Muitos chamam de imediatividade. As duas denominações me parecem, do ponto de vista da língua portuguesa, estarem corretas. Mas o princípio da imediatidade é, não adianta eu flagrar um empregado furtando caixa da minha empresa hoje e mandar o cara embora daqui duas semanas. Se isso aconteceu, eu perdoei ele tacitamente. O que eu quero dizer é que a ação do empregador com relação à falta deve ser imediata. A ação do empregador com relação à falta deve ser, tem que ser imediata. Nós precisamos só tomar cuidado. Passo um exemplo para vocês disso. Até um tempo atrás, eu divulgava por uma administradora de condomínios em São Paulo, e determinado dia me ligou um síndico de um desses condomínios administrados por esse meu cliente e falou o seguinte, falou, doutor, eu recebi quatro atestados médicos do meu zelador falsificados. O que eu posso fazer com ele? Falei, pode mandar embora. Você tem certeza que é falsificado? Falei, tenho certeza que é falsificado. Falei, pode mandar o cara embora. Mandou, é óbvio, o zelador entrou com a ação na justiça do trabalho. A hora que ele recebeu a notificação, mandou a contra-fé para o meu escritório para que eu elaborasse a defesa. A hora que eu recebi a defesa, olhei na defesa, e lembro bem disso, porque não faz muito tempo, e a hora que eu olhei a defesa, eu vi lá escrito assim, de fato, o reclamante entregou os atestados médicos falsos. Olha que relevante. O empregado confessava a entrega dos atestados médicos falsificados. Mas ele falava assim, eu entreguei os atestados médicos em meados de janeiro, e fui mandado embora em março. E complementa, se a minha falta fosse tão grave assim, ela tinha que ter sido impeditiva da continuidade do meu vínculo de emprego na hora, não um mês e meio depois. Sendo assim, meu empregador me perdoou tacitamente, e portanto mereço a reversão da justa causa. A hora que eu li aquilo, gelei, né? Liguei para o meu cliente, falei assim, fulano, você tem cópia da petição aí? Tenho. Você pode me informar se as datas que ele mencionou na petição estão corretas? Eu falei, não. Eu falei, perdemos a ação, meu amigo. Perdemos a ação. Falei, a hora que você me ligou, pensei que você tinha acabado de receber os atestados. Você tinha recebido esse atestado 30, 40 dias antes, e expliquei para ele o princípio da imediatidade. E ele chegou para mim e falou assim, tudo bem, doutor, mas me desculpe. Como é que a hora que eu recebi o atestado, eu poderia olhar para o atestado e ver que aquilo era falsificado? Ele falou, doutor, poderia até incorrer num risco, poderia até mandar o empregado embora sem que ele tivesse efetivamente cometido nada. E ele até falou, olha doutor, vou até te confessar um negócio. A hora que eu recebi o atestado, eu não tinha nem ideia que aquilo era falsificado. O que acontece é que eu deixei os atestados na mesa de casa. E a minha esposa, que é médica, chegou uma semana depois, e o atestado estava lá, e ela estava viajando, e ela chegou e falou assim, nossa, que atestado é esse? Eu falei, ah, desculpa, até esqueci de mandar para a administradora para abonar as faltas, mas é do zelador. E ela olhou e falou assim, nossa, o CRM desse médico é muito alto, isso aqui é falsificado. Eu falei, pô, você tem certeza? Eu falei, certeza não, mas vai ao CRM. E o CRM demorou para apurar. Quando o CRM mandou a resposta por ele, a sorte que mandou por carta, falando que o atestado era realmente falsificado, foi quando ele me ligou. Foi isso que nós arrumamos em primeira instância e até ganhamos a ação. Até o empregado recorreu a uma ação que até está no TRT da segunda região, lá em São Paulo. O que eu estou querendo dizer a vocês? A imediatidade nem sempre se conta da falta cometida, mas sim da ciência do empregador com relação a ela. Isso é importante. A imediatidade nem sempre se conta da falta cometida, mas da ciência do empregador com relação a ela. Isso é de extrema importância. Da ciência do empregador com relação a falta. Nem sempre da falta, mas da ciência do empregador com relação a falta. Vocês concordam comigo que eu posso, por exemplo, ah, ocorreu um furto na almoxarifada. Quem furtou? Não sei. Então, eu não posso ter imediatidade se eu não sei qual foi a autoria. Então, tem todo um plano específico para apuração disso, para caracterização dessa autoria. Outros princípios importantes. O princípio da punição à falta. Doutores, a punição tem que ser proporcional. Por exemplo, empregado chegou atrasado, é falta grave? É, é falta grave. Uma falta grave já pode mandar o cara embora por justa causa? Claro que não. A punição é desproporcional. Ou seja, a penalidade imposta, ela tem que ser proporcional à falta cometida. E aqui, eu confesso a vocês que a gente tem um critério muito subjetivo. Certamente, vocês que estão aí me assistindo, certamente a Camilo, o Júlio e a Maria Lina, que estão me assistindo aqui, já estão pensando assim, eu vou esperar o André começar a falar das faltas graves, que é a primeira pergunta que eu vou fazer. Quantas dessas aí precisa, André, para mandar o empregado embora por justa causa? Já respondo de antemão. Impossível responder. O critério é muito subjetivo. Teve um dia que eu estava indo de manhã, não lembro se para o meu escritório, ou dando aula em São Paulo, no carro, e estava ouvindo um rádio, uma reportagem no carro mesmo, e estava ouvindo lá. E o repórter até falou assim, não, se o empregado cometer uma falta grave, suspende ele. Suspende duas vezes. Na terceira suspensão, você manda ele embora por justa causa. Eu imaginei comigo, eu falei assim, poxa, acho que esse repórter deve ter síndrome de colégio. Porque é na minha época de colégio que três suspensões e ele expulso. Isso não existe, gente. Pelo amor de Deus. Quer dizer que se eu falava com o empregado furtando o cacho na minha empresa, eu preciso esperar ele me roubar mais duas vezes para mandar ele embora? Claro que não. Dá a mesma coisa. Se o empregado chega atrasado, eu já posso mandar ele embora por justa causa. Três atrasos já. Claro que não dá. Então, o critério depende de uma série de requisitos. Ah, André, mas quantas? Depende, gente. Depende. Às vezes eu tenho a mesma falta, mas em condições distintas. Vamos imaginar se nós pegamos algum câmera aqui que está trabalhando com a gente nessa aula tomando um copo de cerveja no meio do expediente. Aí você vai me falar, pô, André, isso não é correto. Não, tudo bem. Mas só por isso eu já posso mandar o cara embora? Por justa causa? Não. Ah, mas eu posso dar uma advertência. Posso até suspender? Posso, claro. Mas a justa causa é direto? Não. Mas e se eu pego um motorista de ônibus tomando um copo de cerveja no meio do expediente? Justa causa, não é claro. Pelo amor de Deus. Vocês perceberam? É a mesma falta, mas depende da função que o cara exerce, depende da responsabilidade daquilo, depende do prejuízo que aquilo ocasionou, se o ato é doloso, se o ato é culposo, depende de uma série de coisas para caracterizar isso. Mais uma coisa importante. Mais um princípio importante, que é o princípio da isonomia de tratamento. O que é a isonomia de tratamento? Doutores, se eu tenho uma falta em colúio, ou seja, se tenho vários autores, eu não posso punir um só. Isonomia, nós não podemos esquecer, é o antônimo de discriminação. Concorda? Então, se eu flagrei o empregado jogando truco no meio do expediente a dinheiro, esse empregado vai ter que ser mandado embora por justa causa. Claro, de cara não, mas tudo bem, dou uma advertência e depois puno por justa causa. Perfeito. Mas eu vou punir um só? Não, porque o cara não podia estar jogando truco sozinho. Então, eu tenho que punir todos. Se eu punir um só, teve discriminação e afetou o princípio da isonomia de tratamento. Portanto, se tenho vários envolvidos na falta, todos devem receber punição idêntica. Se tenho vários envolvidos na falta, todos devem receber punição idêntica. Se tenho vários envolvidos na falta, todos deverão receber punição idêntica. Esses princípios são muito importantes, às vezes mais importantes do que as próprias faltas graves. Mas antes da gente adentrar a boa parte delas que está ali prevista no 482 da CLT, eu quero distinguir duas coisas importantes. Vocês devem estar percebendo que eu estou falando de justa causa, passo a falar de falta grave, volto a falar de justa causa, passo a falar de falta grave. Aí, talvez, eu esteja dando a intenção, justa causa e falta grave é a mesma coisa? Não. Por favor. Primeira observação. Justa causa é a forma de demissão. Tá? Justa causa é a forma de demissão. E falta grave é a conduta irregular do empregado, que, como eu falei, por uma ou várias vezes, levam à demissão por justa causa. Lembra o exemplo da Maria Lina que eu utilizei? Eu não posso mandar ela embora sob a alegação de justa causa. Eu posso mandar ela embora por justa causa, sob a alegação de alguma ou algumas faltas graves. E onde estão essas faltas graves? No artigo 482 da CLT. O artigo 482 da CLT traz, como eu falei, 99% das faltas graves. 99% delas mesmo estão lá nas alíneas do 482 da CLT, que traz na linha A o ato de improbidade. 482 da linha A fala, então, doutores, do ato de improbidade. O que é o ato de improbidade? Vocês sabem que o probo é o honesto. Uma pessoa proba é uma pessoa honesta. O ímprobo, portanto, é o desonesto. A jurisprudência, até pouco tempo atrás, vinculava atos de improbidade exclusivamente como atos de furto ou roubo contra o empregador. Hoje, o leque é um pouquinho mais amplo. Claro que furto ou roubo é ato de improbidade, mas não só furto ou roubo. Qualquer ato do empregado que atente ao patrimônio do empregador é ato de improbidade. Qualquer ato do empregado, repito, hein? Qualquer ato do empregado que atente ao patrimônio do empregador é ato de improbidade. Doutores, quais atos do empregado que podem atentar ao patrimônio do empregador sem que seja furto ou roubo? Esses são óbvios. Da nota fiscal maior do que foi a venda. danificar materiais da empresa. Por dólar, efetivamente, eu quero lembrar vocês que este dano ao patrimônio da empresa pode gerar, inclusive, desconto no salário do empregado. Tá? Vamos supor que a gente pegue um dos nossos câmeras que estão aqui agora, um discute com o outro, o cara fica louco, taca a câmera na cabeça do outro. Por favor, hein, gente? Pelo amor de Deus, não é para vocês fazerem isso, não. Mas, taca a câmera um na cabeça do outro aqui. O que que acontece? Pô, claro, pode ser mandado embora por justa causa. Mas, às vezes, vou dar uma lição, vou suspender essas câmeras. Mas e essa câmera que o cara quebrou? Você viu que ninguém ficou preocupado com a cabeça do câmera, mas a câmera que foi quebrada. E essa câmera que foi quebrada? Como é que pode ter esse prejuízo revertido? Pode, isso pode ser descontado do salário do empregado. É o artigo 462, parágrafo 1º da CLT, que fala isso. O 462, parágrafo 1º da CLT, ele estabelece que acaba tendo a possibilidade específica de desconto do salário do empregado, caso o ato praticado do empregado tenha sido um ato doloso. Friso, se o ato for culposo, também pode descontar, mas só se tiver previsão contratual. Por isso que, normalmente, multa que motorista toma pode ser descontada do salário. Não é um ato doloso, mas é um ato culposo. Mas, normalmente, nos contratos de trabalho, nas próprias convenções coletivas, estabelecem que esse desconto pode ser feito. Se o ato for culposo, só com previsão contratual. Se for doloso, independente de previsão contratual, pode descontar do salário do empregado, sim. E, nesse caso, também pode caracterizar a demissão por justa causa do empregado. Combinado? Perfeito? Esse é o ato de improbidade. Uma coisa importante. Não há necessidade de pré-questionamento policial. Por mais grave que seja o ato de improbidade praticado pelo empregado. Não há necessidade de pré-questionamento policial. Doutores, eu peço uma atenção especial para que vocês se atentem à exata expressão que eu estou utilizando. Não há necessidade de pré-questionamento policial. Tenho medo de alguns que falaram, o professor André falou que se o empregado for flagrado furtando, roubando o caixa da empresa, ele pode ser mandado embora por justa causa, mas não pode ir à polícia. Não, não foi isso que eu falei. Eu falei que não há necessidade de ir à polícia. Se você for à polícia e deixar o cara trabalhando, você vai incorrer no perdão tácito. Você não teve imediatidade. Nada impede que você mande o cara embora e vá à polícia. O que eu estou falando é que não há necessidade. Você não precisa apurar na esfera penal para depois caracterizar a justa causa. Uma esfera é independente da outra. Claro que isso eventualmente pode até juridicamente gerar a prova emprestada, mas uma esfera é independente, totalmente independente da outra. Portanto, cuidado com isso. Você manda embora e vai à polícia se quiser. É diferente, né? Ah, o exemplo que eu tinha citado. Ocorreu um furto no almoxarifado da empresa. Quem cometeu? Não sei. Então eu vou à polícia para apurar. Beleza, eu não vou poder punir ninguém porque eu não sei quem cometeu. Aí fica apurando. Apurou a culpabilidade do fulano de tal, aí manda esse fulano de tal embora. Porque aí você teve a imediatidade. A imediatidade, lembra, nem sempre se conta da falta, mas sim da ciência do empregador com relação a ela. Mas se você já sabe qual é a autoria, você não pode querer apuração na esfera criminal para depois mandar embora na esfera trabalhista. Manda embora e se quiser, vai à esfera penal também. Esse é o artigo 482, a linha A da CLT. Porque nós vamos falar agora do 482, a linha B, que traz a incontinência de conduta ou o mau procedimento. Incontinência de conduta ou o mau procedimento. O que é a incontinência de conduta ou o mau procedimento? Primeiro, a palavrinha ou indica alternativa. Indica, portanto, que incontinência de conduta é uma falta e mau procedimento é outra falta distinta. Primeiro, portanto, doutores, nós vamos analisar a incontinência de conduta, que também teve uma ampliação jurisprudencial e doutrinária recente. Incontinência de conduta era tida, até pouco tempo atrás, como a vida desregrada do empregado no tocante à sua vida sexual. Atos sexuais praticados por empregados dentro das empresas sempre caracterizavam, continuam caracterizando a incontinência de conduta. Mas não só mais esses atos. Atualmente, doutores, atos sexuais obscenos ou libidinosos configuram a incontinência de conduta. Atos sexuais obscenos ou libidinosos configuram a incontinência de conduta. Então, nós não temos a incontinência de conduta exclusivamente como atos sexuais. Atos sexuais obscenos ou libidinosos configuram a incontinência de conduta. É algo, hoje em dia, relativamente comum. Vocês sabem, doutores, que não existe invasão à privacidade do empregado, é isso que o tribunal tem entendido em caso de e-mails corporativos. Caso de e-mail corporativo, não existe, sem sombra de dúvida, não existe possibilidade de você entender que o empregador, vendo o e-mail corporativo, é Camila arroba invicta limitada, Júlio arroba invicta limitada, Marielina arroba invicta limitada, que é o nome da empresa que eles trabalham. Existe algum problema se eu, chefe de vocês, for olhar o Camila arroba invicta, o Júlio arroba invicta, o Marielina arroba invicta? Nenhum. Esse e-mail é o e-mail corporativo, é o e-mail de trabalho. Eu posso olhar. O que eu não posso olhar é o e-mail pessoal de cada um de vocês. Isso existe, sem dúvida nenhuma, uma invasão à privacidade prevista na Constituição Federal de maneira inviolável. Mas não é o caso do e-mail corporativo. Hoje, tem acontecido muito na empresa de empregados que enviam e-mails pornográficos para outros empregados. Caracteriza a justa causa? Caracteriza. Caracteriza por duas faltas graves, vou ser sincero a vocês. Caracteriza por duas faltas graves. A primeira é essa, que é a incontinência de conduta. A segunda a gente fala daqui a pouquinho. Mas a primeira é a incontinência de conduta. É ato obsceno, ato libidinoso. Nesse caso, obsceno, né? Praticado pelo empregado. E aí caracterizaria, sem sombra de dúvida, a incontinência de conduta. Mas isso é a primeira parte da linha B, porque a segunda parte fala do mau procedimento. É uma falta grave excepcional. Falei para vocês, doutores, que um dos princípios básicos da falta grave é o princípio da taxatividade. As faltas graves têm que estar taxativamente contidas em lei. Esta é a regra. E como toda boa regra, temos uma exceção. E a exceção é o mau procedimento. O mau procedimento é uma falta genérica. Eu sempre costumo dizer que é muito difícil para o professor explicar uma lei quando a lei é muito clara. Nós, professores, a gente adora a lei quando a lei é mal feita. Porque a gente consegue fazer o diabo a quatro com essa lei. Mas quando a lei é muito clara, é complicado. O que vocês acham que eu fale para vocês que é mau procedimento? É o procedimento com as regras de convívio. É, todo mundo sabe o que é mau proceder. O que eu quero que vocês prestem atenção. Para quem seja demissão por justa causa, o empregado precisa cometer falta grave. Certo? Ele procedeu de maneira correta para cometer falta grave? Não. Ou seja, qualquer falta grave é um mau procedimento. O que acontece, doutores, é que nós temos institutos específicos com relação a determinada conduta. Quando não tivermos, jogamos no mau procedimento. Exemplo. Empregado que furta o caixa da empresa. É um mau procedimento? Ah, não há dúvida que é. Mas eu tenho o ato de improbidade que é específico para isso. Então eu jogo no ato de improbidade e esqueço o mau procedimento. Empregado que envia e-mails pornográficos. É mau procedimento? Claro que é. Mas eu tenho uma conduta específica para isso, que é incontinência de conduta. Eu jogo nela e esqueço o mau procedimento. Quando eu tiver uma falta grave, que não tenha nenhuma conduta específica em nenhum outro dispositivo legal, aí eu jogo no mau procedimento. Por exemplo, fiquei sabendo de um caso que um aluno de pós-graduação me contou, e nesse caso que o aluno me contou, ele alertava, ele trabalhava como advogado de um hospital, e que o funcionário motorista de uma das ambulâncias do hospital, para dar tempo de almoçar em casa, ligava a sirene da ambulância e ia igual um louco para casa, almoçava e voltava. Isso é mau procedimento. Algo que a gente não consegue incutir em nenhuma das outras alíneas e que acaba tendo a caracterização do mau procedimento. Estamos no 482, a linha B, e temos outras faltas graves para falar. O 482, a linha C, traz a negociação habitual. O que é a negociação habitual? Aqui eu preciso fazer para vocês duas observações preliminares. Cá entre nós, doutores, todos nós sabemos que nada impede que o empregado tenha outro emprego. Acho que todos nós aqui que estudamos já direito do trabalho, estudamos os requisitos do vínculo de emprego. Lembra do artigo 3º da CLT? Pessoalidade, habitualidade, subordinação e onorosidade? Em nenhum momento a gente estuda exclusividade. Claro mesmo, porque exclusividade não é um requisito do vínculo de emprego. Acredito que muitos de vocês que estão me vendo aí, certamente conhecem empregados que têm mais de um emprego. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum empregado também ser empregador. Claro que não, olha, eu posso ser empregado, trabalhar na empresa que eu sou empregado de manhã e à tarde eu tenho a minha empresa. Não tem problema nenhum. Eu sou um exemplo prático disso. Eu dou aula em algumas instituições e tenho o meu escritório, sou empregador no meu escritório de advocacia. Nada impede que faça isso. Absolutamente nada. Nada impede que a gente tenha esse critério. O que não pode ser feito é concorrer com o empregador dele no serviço. Isso não pode. Algumas doutrinas até falam concorrer com o empregador subtraindo clientes. Me desculpe. Não precisa nem subtrair. Basta a intenção de. Basta a intenção de subtrair o cliente. Eu não preciso nem subtrair. Basta a intenção de subtrair o cliente. Se eu concorrer com o meu empregador subtraindo o cliente dele, eu caracterizo isso. Sabe aquele empregado? Prática não muito constante no nosso país, mas sabe aquele empregado que põe gato de TV a cabo? O cara trabalha numa companhia de TV a cabo, mas aí ele põe no vizinho. Isso é negociação habitual. Aqui tem uma observação importante. Quando a CLT traz essa palavrinha, negociação habitual, essa palavra habitual não é à toa. Essa palavra, doutores, está querendo dizer que uma falta grave só não dá a justa causa. Eu preciso ter repetição. Uma falta grave, neste caso, não dá a justa causa. Eu preciso de repetição para isso. Perfeito? Joia? Tranquilos? 482, a linha D de dado traz a condenação criminal do empregado. Certamente você que está me assistindo aí com atenção deve estar falando assim, condenação criminal é bastante auto-explicativo, né, professor André? Porque, veja só, quando você fala que um empregado pode ser demitido por ele ter sido condenado criminalmente, óbvio, o cara que teve condenação criminal pode ser demitido por justa causa? É isso? É. Mas eu preciso de dois requisitos cumulativos para isso. Dois requisitos cumulativos para isso. Primeiro, trânsito em julgado da decisão penal. Primeiro requisito, trânsito em julgado da decisão penal. Segundo requisito, reclusão do empregado. Por favor, vocês aí conhecem direito penal um pouco mais que eu, que eu confesso que não é difícil. Quando eu estou falando reclusão do empregado, eu não estou querendo dizer tipo de detenção, não, reclusão, prisão, detenção, tipo, vocês sabem que existe diferença com relação ao regime de pena. Quando eu estou falando reclusão do empregado, eu estou querendo dizer a impossibilidade dele sair para trabalhar. Porque ainda que o empregado esteja com trânsito em julgado da decisão penal decretada, mas se por algum benefício concedido pela justiça criminal, como o sursis, prisão, albergue, avias corpus, se ele puder ir ao emprego, não dá a justa causa. Eu tenho que ter os dois requisitos cumulativos. O caso famoso que ficou notório recentemente foi de um goleiro de um clube de futebol que teve a prisão decretada, mas não tem trânsito em julgado da decisão penal. E é um caso específico da impossibilidade de demissão por justa causa. Impossível, porque ele não tem trânsito em julgado da decisão penal. Ele está recluso, então está com o contrato suspenso. Claro, não está trabalhando, o clube não é obrigado a ele pagar o salário, o contrato dele está suspenso. Mas ele não tem como ser demitido por justa causa. Porque para que seja, eu tenho que ter os dois requisitos cumulativos. O 482, a linha E, traz a desídia. 482, a linha E, traz a desídia. Quando eu falei para vocês que o empregado que é flagrado enviando e-mails pornográficos ao empregador, esse empregado, doutores, que pode ser mandado embora, lembra por incontinência de conduta? Lembra que eu falei que tem mais uma foto que até caberia? Porque além da incontinência de conduta, também cabe desídia. Desídia é desleixo. Desídia é preguiça. Desídia é corpo mole. O empregado que é flagrado fazendo corpo mole no meio do expediente, ele comete ato de desídia. O empregado que chega atrasado comete ato de desídia. O empregado que é flagrado dormindo no meio do expediente comete ato de desídia. O empregado que falta esporadicamente comete ato de desídia. O empregado que vende produtos de determinadas empresas, ao invés de estar trabalhando, comete ato de desídia. O que eu quero dizer é, qualquer ato do empregado pode ser de dormir, até de fazer outra atividade. Obviamente que o empregador não lhe peça, caracteriza ato desidioso. Esse é o 482, a linha E. Porque o 482, a linha F, traz embriaguez habitual ou em serviço. A primeira observação importante. Quando eu trato aqui de embriaguez, a gente tem uma conotação na prática. Fala, fulano está embriagado, está bêbado. A gente relaciona, do ponto de vista da língua portuguesa, embriaguez com bebedeira. Não é verdade? E não é isso necessariamente. Gente, embriaguez é o estado entorpecido. Quando eu falo de embriaguez aqui, a embriaguez pode ser alcoólica, mas pode ser tóxica também. Por favor, cuidado com isso. A embriaguez aqui, ela pode ser ou alcoólica, ou ela pode ser uma embriaguez tóxica. Vamos tomar cuidado com isso, por favor. Critério E. Embriaguez habitual ou em serviço. Ou indica alternativa, mais uma vez. Indica, portanto, que eu tenho a embriaguez habitual, uma falta grave, e embriaguez em serviço, outra falta grave. Doutores, primeiro eu vou falar para vocês da embriaguez habitual. A embriaguez habitual caracterizava a justa causa, e eu vou explicar porque eu estou utilizando o verbo no passado daqui a pouquinho, quando o empregado fazia uso de substâncias alcoólicas ou tóxicas, mesmo fora do expediente. Mas quando levava esse critério para dentro do trabalho. Sabe aquele cara que chega para trabalhar bêbado ou drogado? Aquela empregada que volta do almoço nesse estado, caracterizava a embriaguez habitual. O que acontece é, a doutrina, ela era um pouco específica no que tange a embriaguez habitual. Como a CLT trazia também, traz ainda a palavra habitual, entende-se que uma falta grave só não gera justa causa. Precisava de repetição. Fechado? Ótimo. Precisava de repetição. E aí, nesta repetição, quantas precisavam? A doutrina e a jurisprudência eram fixadas, aí eu posso até responder para vocês, de quatro a cinco faltas. O que comporta um raciocínio simples? Empregados que eram demitidos por esta falta grave, normalmente eram viciados. Doutores, vocês concordam comigo que se eu chego para trabalhar um dia num estado entorpecido, eu não poderia ter se mandado embora, porque a CLT exige repetição. Certamente, eu não faria, não repetiria isso, porque eu teria medo de ser mandado embora. Eu só repetiria esse ato ainda mais, por mais três ou quatro vezes, se eu fosse dependente daquilo. E nós temos uma boa novidade acerca disso. Existe um projeto de lei que ratifica e até extingue, tira isso da CLT, porque na prática, embriaguez habitual já é, jurisprudencialmente pacífico, letra morta na CLT. Embriaguez habitual virou letra morta na CLT. Embriaguez habitual não dá mais justa causa, porque a Organização Mundial de Saúde, doutores, entende que embriaguez habitual é doença. E como qualquer tipo de doença, o empregado não pode ser punido por ser doente. Ora, se você é cometido por alguma doença, alguma moléstia, grave ou simples, você pode ser afastado. Os 15 primeiros dias, já falamos disso nos nossos outros encontros, nos 15 primeiros dias é o teu empregador que paga, depois você ingressa ao INSS, e o INSS te paga os proventos do INSS. Ora, doutores, o critério é o mesmo. O critério é especificamente o mesmo. Se você tem uma doença com bebida ou com droga, você não pode ser punido por causa desta doença, em razão desta doença. Portanto, você deve ser afastado, encaminhado ao INSS para tratamento. O INSS te dá o tratamento e te recebendo efetivamente como um doente, mantém o seu vínculo de emprego e quando você tem alta, você pode voltar à atividade laboral de maneira absolutamente tranquila. O cuidado especial que eu peço. Vocês viram que eu falei que o 482, a linha F, traz a embriaguez habitual, mas ele fala ou em serviço. Em serviço continua dando justa causa. E vou dizer mais. Uma falta grave só, rua. Uma falta grave só, já era. Uma falta grave só, acabou. A embriaguez em serviço ocorre quando o empregado faz uso dessas substâncias e se encontra nesse estado, embriagado, em horário de serviço. Vocês se atentaram? Em horário de serviço. Se o empregado faz uso de substâncias alcoólicas ou tóxicas em horário de serviço, com o estado entorpecido, caracteriza a embriaguez em serviço. Vocês devem ter percebido uma coisa, né? Há pouco tempo atrás, caiu numa prova, salvo engano, da OAB. Caiu numa prova, sim, da OAB. Porque empregado flagrado bebendo, falava até qual era a bebida, não lembro se era a cerveja, mas bebida alcoólica. Empregado flagrado bebendo, tomando bebida alcoólica no curso do expediente. Qual falta grave que é? Todo mundo respondeu lá, embriaguez em serviço. Sabe o que veio no gabarito? Desídia. Tá certinho. Como assim, André? O estado de embriaguez tem que ficar comprovado para caracterizar esta falta grave. O estado de embriaguez tem que ficar caracterizado para comprovar essa falta grave. Obrigatoriamente. O fato dele ter sido flagrado bebendo não comprova o estado de embriaguez. O estado de embriaguez tem que ter ficado caracterizado para comprovar essa falta grave. O 482, a linha G, traz a violação de segredo de empresa. Esse, bem auto-explicativo. Né? Violação de segredo de empresa é bem auto-explicativo. Ocorre quando o empregado divulga a fórmula secreta de um produto, divulga a mala direta de dentro da empresa, divulga algo de porte secreto da empresa. A linha H, traz a indisciplina ou insubordinação. Certamente você vai me falar assim, poxa André, ou insubordinação, então mais uma vez o legislador traz duas faltas graves. Traz. Mais uma vez ele traz duas faltas graves. Mas nesse caso, não tão distintas assim. Explico por quê. Tanto a embriaguez quanto a insubordinação, elas se caracterizam pelo descumprimento de ordens. Tanto uma quanto outra. Elas se caracterizam pelo descumprimento de ordens. Tanto a embriaguez quanto a insubordinação se caracterizam pelo descumprimento de ordens. A embriaguez, desculpe, tanto a indisciplina quanto a insubordinação, a embriaguez. A indisciplina é o descumprimento de ordens gerais no serviço. E a insubordinação é o descumprimento de ordem pessoal, de ordem direta no serviço. Empregado que se recusa a usar um uniforme comete ato de indisciplina. Empregado que se recusa a fazer um relatório comete ato de insubordinação. Já a linha I traz uma das mais famosas faltas graves que existem no Brasil, que é o abandono de emprego. Primeiro, o que é abandono de emprego? Por que o abandono de emprego caracteriza justa causa? Porque ele quebra um dos requisitos essenciais para a existência do vínculo laboral, que é a habitualidade. Sempre, em todas as minhas bancas, quando me perguntam o que é a habitualidade, e às vezes eu escuto, para eu ser habitual, eu tenho que fazer o quê? E todo dia? Não, né? Pelo amor de Deus, o professor que dá aula toda segunda-feira em uma instituição, ele é habitual. Por isso que eu sempre fixo a habitualidade como a expectativa de retorno do empregado ao local de trabalho. Se o empregador tem a expectativa de que o empregado vá lá naquele determinado dia, esse empregado é habitual. Isso é habitualidade. O abandono de emprego quebra a habitualidade. E aquele negócio, poxa, falando de tal, vem trabalhar amanhã? Não sei, cara, faz um mês que esse cara sumiu. Ou seja, quebrou a expectativa de retorno. Quebrou a expectativa de retorno, gera habitualidade. Aqui, passa um caráter eminentemente prático a vocês. Até hoje, fico impressionado quando abro os classificados dos jornais e leio o anúncio de abandono de emprego. Porque tem absoluta convicção que o advogado mais atualizado que orientou o seu cliente a que fizesse um anúncio no jornal, pedindo para o empregado voltar por abandono de emprego, deve ser colega do Clóvis Bevilacqua. Não existe, cara. Primeiro porque, o que é o anúncio? Há para avisar para o empregado voltar. Quem fala que ele leu aquele veículo? Segundo, isso dá dano moral. Constrangimento público. Você está mostrando para todo mundo que leu o jornal que ele incorreu em falta grave. Precisa avisar. Manda um telegrama para a casa desse empregado. Tá? André, tem um prazo para isso? A súmula 32 do TST traz um prazo que fala em 30 dias consecutivos. Na prática, ninguém tem esperado tanto tempo, não. Mesmo porque não é um prazo legal, é um texto sumulado. E a súmula 32 do TST fala em 30 dias consecutivos. A penúltima linha do 482, que é a linha K, fala de ato lesivo da honra e a boa fama, bem como ofensas físicas praticadas pelo empregado. Importante descrever dois requisitos para isso. Para que o ato lesivo à honra e à boa fama, calúnia, injúria ou difamação, enseja a falta grave, assim como ofensa física, ele tem que ocorrer em horário de serviço ou no âmbito da empresa. Tem que ser em horário de serviço ou no âmbito da empresa. E pode ser contra qualquer pessoa. Qualquer pessoa, colega de serviço, cliente, exceto contra o empregador. Exceto contra o empregador. Espera um pouquinho, André. Por que exceto contra o empregador? Porque a falta grave idêntica contra o empregador está na linha seguinte, a linha J que eu acabei de citar, que é a linha K. É o ato lesivo da honra e à boa fama, bem como ofensas físicas praticadas contra o empregador. Certamente você está se perguntando, André, não era muito mais fácil o legislador ter juntado tudo na linha J? Não juntou porque na linha J, contra cliente, colega de serviço, tem que ser em horário de serviço ou no âmbito da empresa. A linha K contra o empregador ou superior, qualquer horário, qualquer local da justa causa. O que o legislador quer preservar aqui, doutores, é a respeitabilidade que deve ter entre empregador e superior. Se essa respeitabilidade se quebra, qualquer que seja o local, qualquer que seja a hora, dá a justa causa. A linha L é a última linha e traz a prática constante de jogos de azar. O empregado que é flagrado praticando jogos em horário de serviço ou no âmbito da empresa, jogos ligados a dinheiro, porque a denominação é jogo de azar, não é jogo de lazer, jogo de azar, e jogo ilícito, acaba tendo essa caracterização. Você vai me falar, André, então, truco pode. Truco não é jogo ilícito, é jogo de lazer, mas se envolver dinheiro passa a ser ilícito. Portanto, não pode, não. Se vocês perceberem bem, o parágrafo único do 482 da CLT traz atos atentatórios à segurança nacional. Algo em absoluto desuso. Ocorria no auge do regime militar. Quando nesse auge de regime militar, a gente tinha reuniões praticadas à época, ditas como subversivas, e que, na verdade, era uma forma de coagir os empregados a terem receio de participar dessas reuniões, porque eles poderiam ser demitidos por justa causa. Então, hoje, o que poderia caracterizar isso seriam atos de terrorismo, atos de vandalismo, que no nosso país, graças a Deus, são atos minoritários, e por isso acabou virando letra morta isso na CLT. Já, como eu falei, não são as únicas faltas graves que são caracterizadas, mas a maior parte delas estão no 482, que nós, pormenorizadamente, trouxemos todas as alíneas, inclusive o parágrafo único. Mas não termina por aqui, não, porque nós temos as perguntas aqui dos nossos alunos e companheiros, aqui a Camila, o Júlio e a Maria Lina, que vão me fazer algumas perguntas a respeito. Camila, por favor. Quantas faltas são necessárias para demissão por justa causa? Essa é uma pergunta, aquilo que eu tinha falado, é uma pergunta um pouquinho complicada, Camila. Vamos deixar uma coisa clara. Alguns dispositivos da CLT trabalham de maneira muito clara, Camila, deixando evidente que uma falta grave só não dá a justa causa. Lembra, Camila, quando eu falei da palavrinha habitual? Então, a negociação habitual, isso eu posso te responder, uma só não dá. Quantas? Aí já fica mais difícil. Aí o critério é muito subjetivo. Por texto de lei, entende-se, Camila, que duas já caracterizaria a demissão por justa causa. Só que precisa ver aquele princípio da punição à falta. Se a falta, ela é proporcional à punição que o empregado está recebendo. Então, depende efetivamente de certos critérios. E critérios práticos, que aí o critério é muito subjetivo e depende de cada uma da conduta, do interesse do empregado, do dolo, da culpa, da função que o empregado praticou com relação a isso. Tá bom, Camila? Júlio? Caso o empregado seja flagrado e embriagado durante o expediente, mas seja viciado, caberá a demissão? É aquilo que eu falei. Júlio, não cabe mais a demissão. O OMS é muito clara nisso, a Organização Mundial de Saúde atesta que esse empregado é um doente e, portanto, não há nenhum tipo de possibilidade de demití-lo por justa causa. Você sabe qual é a grande diferença? É essa pergunta que o Júlio me fez. André, nós não estamos aqui tratando de embriagueza habitual. Nós estamos falando de embriagueza em serviço. E a embriagueza em serviço, você falou que dá a justa causa. O Júlio está perguntando sobre a embriagueza em serviço. Ele foi flagrado e embriagado em horário de serviço. Daí a relevância da pergunta. Mas ele é viciado. E aí, temos problema? Temos problema. Hoje, na prática, Júlio, isso é muito complicado. Qualquer que seja o fator, em horário de serviço ou não, antes de demitir, você precisa pedir um exame. Você precisa pedir um exame. Ah, André, mas o empregado não é obrigado a fazer. Mas você vai encaminhar o empregado para o INSS. Se o INSS, por meio de um exame de uma coleta de sangue, comprovar, e pelos indícios de álcool ou droga no sangue, consegue comprovar, Júlio, se há dependência. Se houver dependência, não tem como mandar embora. Se for safadeza, sim. A sua pergunta diz respeito ao empregado em horário de serviço, mas que é doente. Se ficar caracterizado como doença, não há como aplicar a justa causa. Maria Alina. O caso de doença não pode ser estendido ao jogo para efeitos de demissão por justa causa? Ah, é, observação é relevante. Observação é boa. Certamente, o que a Maria Alina pensou? Ué, André, você acabou de falar e acabou de responder a pergunta do meu colega aqui, do Júlio, falando que não pode mandar o empregado que é bêbado, que se droga, por vício, embora por justa causa, porque ele é doente. E se o cara joga por vício? Na verdade, Maria Alina, a questão aí, ela foge um pouco do amparo social. Eu vou me fixar no amparo legal. Certamente, você pode até me falar, ah, não, porque o jogo é proibido e a bebida não é. Não, mas droga também é proibida e o critério é diferente. Mas, nesse caso de jogo, independente. Nesse caso de jogo, mesmo que caracterize um problema, há a possibilidade de demissão por justa causa, sim. Doutores, queria muito agradecer a Maria Alina, queria agradecer ao Júlio, queria agradecer à Camila pela excelente participação aqui. Obrigado mesmo pela companhia de vocês. E agradecer vocês também, que estão me vendo aí em casa. Lembrando que o nosso tema da aula hoje foi sobre justa causa. E eu falei pra vocês, não só sobre a diferença de justa causa, falta grave. Falei pra vocês também dos problemas práticos que nós temos tido a respeito do assunto. Falei pra vocês dos princípios da falta grave, da justa causa e de cada uma daquelas faltas contidas no artigo 482 da CLT. Espero, tido com isso, a oportunidade de clarear um pouquinho a cabeça de vocês no que diz respeito a esse instituto. Mas, se restou alguma dúvida, encaminhe o e-mail pra gente. É saberdireito.stf.jus.br saberdireito.stf.jus.br Só faço aquele lembrete. Não esqueçam de mandar o tema da aula, justa causa. E o professor que ministrou a aula. Então, você que vai enviar a pergunta a respeito da justa causa, enviem pro professor André Luiz Pajalmeida. Que certamente eu respondo pra vocês na medida em que elas forem chegando. Muito obrigado. Quero lembrar também, você que tá pegando essa aula no finalzinho e falou Poxa, é um tema interessante, eu preciso disso na prática. Corre lá no YouTube. www.youtube.com.br Saberdireito Aula. E também lá, você pode assistir os outros programas da Família Saber Direito. O www.youtube.com.br Saberdireito Responde. E o www.youtube.com.br Saberdireito Debate. Lá, certamente, a gente se revê. E não se esqueçam, que eu espero vocês pra próxima aula. O nosso próximo tema, a gente continua em rescisão do contrato de trabalho. Mas a gente fala de rescisão indireta, que é a justa causa do empregador. Outro tema bastante relevante, que eu tenho certeza que você não vai querer perder. E eu te espero lá. Obrigado e até mais. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma